A liderança é uma grande responsabilidade. Liderar não é mandar nos outros, nem ser dominador. Liderar é guiar, ensinar e preparar as pessoas. O líder é responsável por ajudar no crescimento de todas as pessoas. Um bom líder precisa estar sujeito ao grande líder, Jesus Cristo. Isso significa obedecer a Jesus e seguir seu exemplo. Para liderar bem, é preciso dar o exemplo. O que você faz vai falar muito mais alto do que palavras. Todo mundo está debaixo de liderança em alguma altura da vida. É muito importante obedecer e dar honra aos líderes, porque seu trabalho é muito difícil. Em vez de criticar, devemos tentar ajudar e imitar os bons líderes. Essa é uma reflexão da Bíblia online. Evangelista Denis Alves e irmã Carla Teixeira, coordenadores gerais da União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília, UMADEB. Nós, da diretoria da UMADEB, temos orgulho de tê-los como nossos líderes. Nós, coordenadores setoriais da UMADEB, temos orgulho de tê-los como nossos líderes. Nós, jovens da UMADEB, temos orgulho de tê-los como nossos líderes. Vocês não são líderes apenas em festa ou de festa. Não são líderes de púlpito ou de imagem. Não são líderes que aparecem anualmente no período do Congresso. Não, não. São amigos. São intercessores. São confidentes. São ajudadores. São conselheiros. São nossos pastores da juventude. Que andam de mãos dadas com cada pastor local. Com cada pastor setorial. Com o nosso pastor presidente. Com objetivos de fortalecimento em todas as áreas da nossa juventude. Quanto choro. Quanto sacrifício. Quanto as noites mal dormidas. Quanto os propósitos espirituais. Quanto a oração. Quanto a intercessão. Para que cada jovem tenha um verdadeiro encontro com Deus. E seja uma bênção para a sua família. Para a sua igreja. E para a sociedade. Saibam. Que o Senhor dos céus. Contempla todas as coisas. E a recompensa. Por todo o trabalho. Virá dele. O Senhor. Guerras foram travadas nesse ano de 2016. Guerras foram travadas para a realização deste Congresso. Mas aqui estamos. Bendito seja o nome do Senhor por isso. A prova disso é. Oração e ação. Oração e ação. O Madebe. Nossos líderes. Evangelista Denis Alves. Irmã Carla Teixeira. Abriram mão. Da realização de confraternizações. Em comemoração aos seus aniversários. Por pura preocupação. Na realização do Congresso Geral de 2017. Mas todos nós. Não deixaremos passar em branco. Cantaremos parabéns para eles. A diretoria entregará uma placa. Em homenagem a eles. E o nosso pastor presidente. Gostaria de convidar o pastor Sival. Nosso pastor presidente. O Sival Pereira Xavier. Juntamente com todos os líderes. E toda a igreja. E toda a Madebe. Levantará um clamor. Em prol da vida. Do irmão Denis. E da irmã Carla. Evangelista Denis Alves. Irmã Carla Teixeira. Em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes. E nunca falte o óleo. Sobre as vossas cadeças. A uma Adebe. Ama vocês. Queria convidar. A nossa irmã Safira. para entregar essa placa da menina. A placa está dizendo assim. União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília. A União de Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília. Uma Adebe. Neste ato. Representado pela sua diretoria. Vem prestar homenagem. Aos seus coordenadores gerais. Evangelista Denis Alves. E irmã Carla Teixeira. Pelos relevantes serviços. E incansável disponibilidade. Oferecidos a uma Adebe. Em suas gestões. Palavras não são suficientes. Para expressar a gratidão. E o respeito. Que a uma Adebe tem. Pelos seus coordenadores gerais. Pela fé. E a ajuda de Deus. Estão contagiando a muitos. E realizando. Uma grande obra. Nosso muito obrigado. Uma Adebe 2017. Não me envergonho. Do Evangelho de Cristo. Pastor Sival. Irmã Diana. Convido a todos. Para nós ficamos em pé. Irmãos. Eu só não gosto desse assovio. Por favor. Vamos dar glória. É melhor. Está combinado? Ao invés de assoviar. Dê glória. Pode glorificar. Dizer aleluia. Que aqui é um congresso. É um culto. Não é um show. Amém meus irmãos? Mas quero. Em nome do nosso ministério. Também. Em nome de toda a diretoria. Todos os coordenadores. Todo o ministério. Toda a igreja. Parabenizar. Evangelista Mão Dênis. Mã Carla. E dizer que. Vocês realmente são uma bênção. Uma bênção. Não só para a Uma Adebe. Para a liderança da Uma Adebe. Mas para todo o nosso ministério. É um casal abençoado por Deus. Submisso. Eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Sem antes falar comigo. Todos os cantores. Pregadores. Tudo o que vai acontecer na Uma Adebe. Primeiro é tratado comigo. E eu louvo a Deus. Pela submissão de vocês. Por isso. Deus tem abençoado. E qualquer líder que quiser ter vitória. Tem que trabalhar assim. Não é porque sou eu o pastor presidente. Amanhã pode ser outro. Mas o outro que entrar também. Deve ser assim. Porque assim Deus vai continuar confirmando para a glória de Jesus. Então Deus abençoe. Parabéns também a toda a liderança pelo trabalho. Vamos orar meus irmãos. Esteve as suas mãos para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir aqui o pastor Taviano. Vem aqui o pastor Taviano. Faça oração aqui. Nós vamos continuar com as mãos levantadas. Minha esposa fica ali esperto na bancada. Isso. Ore por ela aí. Porque o ano que vem acho que ela vai estar. Deixa quieto. Oremos. Querido Deus. Pai Celestial. O Senhor é digno de toda a honra e de todo o louvor. Neste momento Senhor. Queremos apresentar. Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória a Ti Senhor. Apresentamos também o Senhor irmão Dênis. Irmã Calas. Por esse excelente trabalho que tem prestado o Ministério da Assembleia de Deus de Brasília. Ó Deus. Juntamente com a toda a liderança. Aqui Senhor do Ministério de Brasília. Senhor nós apresentamos a Ti. Senhor continua cobrindo com o Teu sangue. Continue revestindo com a Tua graça. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor é o Deus de Josué. O Senhor é o Deus de Gereão. O Senhor é o Deus dos profetas. O Senhor é o Deus dos apóstolos. É o Deus Senhor. Que venceste todas as dificuldades. E nós estamos aqui Senhor. Para Te agradecer. Todas as barreiras. Todas as lutas. Já caíram por terra. Estamos aqui com as mãos levantadas. Para Te louvar. Para Te agradecer. Pela saúde. Pela virtude. Que os Teus servos têm recebido. Da Tua parte. No nome de Jesus. Para a glória do Teu nome Senhor. Receba a nossa gratidão. No nome de Jesus. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe. E te dê santidade. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar a amada igreja. Com a par do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o pastor Ocibal. Pereira Xavier. Sua esposa. Todos os obreiros aqui. Representados por ele. Todos os nossos queridos amigos. Irmãos que estão aqui. Eu tenho algumas palavras a dizer. Através desta equipe. Que neste ano de 2017. Foi nos dada a oportunidade. Isso é a oportunidade. De fazer parte da equipe da UMADEB. Eu gostaria que neste momento. Ímpar e memorial. Eu tivesse em um pedaço de papel. Uma poesia. Algo que pudesse expressar. A nossa gratidão. Ao nosso Deus. Por esta equipe. Nota mil. Viu. Essa é a nota que nós estamos. Dando para esta equipe. Então o que dizer neste momento. Nesta hora. Muito obrigado. A cada um. Que trabalhou. Cansados. Alegres. Felizes. Muitas vezes com problemas. Mas estão aqui. Alegres. Hoje. Com um sorriso na face. Aleluia. Agradecendo a Deus. Por este momento. Eu quero dizer que vocês são companheiros. Vocês são amigos. Quando nós temos amigos e companheiros do lado. Nós conseguimos vencer as lutas. E as batalhas. Quando apareces. Aparecem os imprevistos. Aparece algo que nos deixa triste. Mas vem um companheiro ao nosso lado. Bate no nosso ombro. Levanta. Nós estamos aqui com você. E nós queremos dizer também. Neste momento. Para o evangelista Denis. E a irmã Carla. Por muitas vezes. Que tristes estavam. Esgotados. E muitas vezes. Achando que não ia dar certo. Mas ela tinha. Uma multidão de jovens. Que oravam. Por este congresso. Aleluia. Que colocou este congresso nos joelhos. Para que tudo pudesse dar certo. E vocês pudessem ser recebidos. Com amor. Com carinho. Saindo deste lugar. Agradecido por Deus. Pelas bênçãos recebidas. Este é o nosso Deus. Alguns criticam-nos. Alguns criticam. Mas não sabem da real. Situação de cada um de nós. Longe de nossas casas. De nossas famílias. Mas agradecidos a Deus. Porque Ele é poderoso. Ele nos fortalece. Ele nos alegra. E nós estamos aqui. Para dizer para esta equipe. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Evangelista Denis. Que Deus te abençoe. Irmã Carla. Que Deus te abençoe. A caminhada ainda é muito longa. Tem muito ainda o que fazer. Vocês são jovens. Mas atrás de você. Nos bastidores. Tem uma equipe. Que o irmão tem que abraçar. Dar carinho. Dar amor. Dedicar o seu tempo a eles. Porque eles merecem. Esta equipe merece. Esta equipe é nota mil. Esta equipe é nota mil. Eu quero agradecer a Deus. Pela vida de vocês. Em gratidão. É este momento. Nós vamos cantar um louvor. E gostaria. Que todos cantassem. Juntamente conosco. Aleluia. Agradecendo a Deus. Por este momento. Amém igreja. Vocês estão saindo deste lugar. Aleluia. Cheios da glória de Deus. Cheios da glória de Deus. Porque Deus é bom. E Deus é maior. Por favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja. Com a paz do Senhor. Amém. Somos. Mais ou menos. Duzentos e trinta. Por aí. Se não mais. Chega a trezentos. E ainda vai de voluntários. Mas nós. Todo ano. Fazemos aquele louvor. E ele sai aqui do meio do congresso. Às vezes sai. Da boca de cada um. E a gente junta. Com os músicos que estão aí pelo meio. E nós queremos compartilhar com os irmãos. Amém. Eu queria passar com vocês somente o coro. Olha para a sua camiseta e diz assim ó. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Amém. Agora você vai cantar comigo assim. É que eu não me envergonho. Do evangelho de Cristo. Que é vida. Para todo aquele que crê. É que eu não me envergonho. Do evangelho de Cristo. Que é vida. Para todo aquele que crê. Pegou a igreja. Quem pegou aí. Levanta a mão assim. Dá um glória a Deus aí. Amém. Glória a Deus. Vamos glorificar a Deus nesta noite. Aleluia. Amém. Ainda mais que esse louvor. Eu senti um pouquinho do que o irmão Dennis sente também. Foi um pouquinho. Dos compartilhamentos. De conversas que a gente tinha. Aleluia. Aleluia. Eu sei que isso retrata muitos sentimentos de pessoas que estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Sorrindo, chorando, temendo. Seja qual situação. Eu preciso crer. Sabe o que você tem que fazer? Aleluia. Arregaçar as minhas mangas e falar do amor de Deus, de Deus. Pois tua palavra é a verdade e dela não posso fugir. Vou me levantar, vou falar, é que eu não me envergonho do evangelho de Cristo que é vida. Para todo aquele que crê, é que eu não me envergonho do evangelho de Cristo que é vida. Para todo aquele que crê, é que eu não me envergonho do evangelho de Cristo que é vida. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Aleluia. Em meio a dificuldades de um grande congresso, eu prefiro crer. Aleluia. Glória. As vezes estou rindo, chorando, temendo. Seja qual situação, eu preciso crer. Aleluia. E fazer o que? Em arregaçar as minhas mangas e falar do amor de Deus. Pois tua palavra é a verdade e dela não posso fugir. Vou me levantar, eu vou, vou falar. É que eu não me envergonho do evangelho de Cristo que é vida. É que eu não me envergonho do evangelho de Cristo que é vida. Para todo aquele que crê. 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 Para terminar. Para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Receba Jesus na sua vida. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Agradecer, louvar a Deus por esta oportunidade. E tudo que foi falado, dito, placa de homenagem, foi uma surpresa muito grande. Eu não imaginava. E agradecer vocês. E vocês prepararam tudo isso com muito carinho. Com reconhecimento. Tanto eu, como a irmã Carla, minha esposa. Todas as palavras, a placa de homenagem. A flor, entrega a irmã Carla, o buquê. Eu quero agradecer vocês. Mas todo esse reconhecimento. Todas essas palavras. Toda essa homenagem. Eu quero tributar ao nosso Deus. Que vive e reina para todos sempre. Porque se não fosse a graça e a misericórdia dele, eu não estaria aqui. Tributo tudo a ele. E também, a equipe de trabalho. Uma equipe que é, eu costumo dizer nas reuniões, é resposta de oração. E tem hora que o irmão Dênis dá um lugar para a carne assim. E tem ciúmes da equipe. Pensa que eu tenho ciúmes da minha equipe. A equipe abençoada. Não é aquele ciúme de zelo, né? Quando alguém fica de olho assim, é opa. Essa equipe aí já está fechada. É resposta de oração. Então, eu quero agradecer a todos. Quero agradecer ao meu Deus. Por tudo. Agradeço a minha família, a minha mãe, a irmã Carla, que é uma companheira. Toda a nossa família. Que Deus abençoe poderosamente. Eu vou ser rápido aqui, não vou citar nomes. Eu quero... Vem cá, irmã Carla. Agradecer a irmã Carla e toda a nossa família pelo importante apoio. A irmã Carla me superou muito esses dias aí que antecedeu o congresso. Compreendeu, guerreira e a esposa. E realmente, não só a esposa. Ela está do meu lado trabalhando. Sempre com o pé no acelerador a mil por hora. Eu já sou mais cauteloso ali pensando. A irmã Carla já mete o pé no acelerador. E vai dar certo. E vamos para frente. Não se preocupa. E Jesus está no controle. Sempre com aquela palavra de fé. De esperança. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Em nome de Jesus. E eu quero declarar aqui diante de todos que eu te amo. Você é especial para mim. Cadê minha mãe? Minha mãe está ali no cantinho. Cadê ela? Levanta assim a mão. Minha mãe está ali? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quero agradecer aqui o pastor presidente. Então passa aí. Deixa o pastor aqui. Irmã Diana. Meus pastores. Pastor Sival. Um grande companheiro. Um amigo. E nos dá toda liberdade para trabalharmos. Toda confiança. Preocupa muito com o trabalho da Almadebe. Veste a camisa. Muito obrigado pastor. Pela confiança. Pelo companheirismo. E o senhor pode contar comigo. Porque precisar. Tá. Eu já disse. E vou repetir. O meu trabalho na Almadebe. Com a irmã Carla. E toda a diretoria. É auxiliar o senhor. E aos pastores. O pastor Sival. Que é o coordenador da Almadebe. Eu estou apenas auxiliando o pastor presidente. E os demais pastores da ADEM. Deus abençoe. Muito obrigado. A toda a diretoria do ministério. Aos pastores coordenadores. Ao pastor Manuel. Tem dois pastores. Tem vários pastores. Mas eu quero citar dois. O pastor Sival. E o pastor Manuel. Foi meu primeiro pastor na ADEB. Eu me converti em um culto. Numa garagem. Lá na MNorte. Num culto de agradecimento. O pastor Manuel estava pregando a mensagem. Deus falou comigo. O pastor me batizou. Me indicou a ser líder de evangelismo. De mocidade. Dê o respaldo para me assumir a Almadebe. Senhor e irmã Marta. Muito obrigado pastor. Muito obrigado mesmo. Agradeço a todos. A nossa diretoria da Almadebe. Que choraram junto ali. Diversas reuniões. Ali na mesa redonda. Ali na Almadebe. Compartilhando os desafios. Deus abençoe a diretoria. Os coordenadores setoriais. Eu não vou citar nome. Que são vários. A nossa equipe de linha de frente. Que Deus continue abençoando e recompensando a cada um. Se não fosse Deus. E a equipe de trabalho. Se o evento não teria acontecido. Então são várias frentes. São diversos trabalhos. Realizados. Durante. Antes. Durante. E depois do congresso. Que Deus recompense a cada um de vocês. Por tudo. Pelo apoio. Pela garra. Pela coragem. Pela fé. Pelo companheirismo. E pela determinação. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus. E em especial. A você jovem da Almadebe. Que faz parte desse projeto lindo. Desse projeto maravilhoso. Que Deus continue derramando graça. Sobre essa juventude. E detalhe. Eu estou aqui hoje. Mas eu saia aí do meio de vocês. Sentava na mocidade. Fui batizado com o Espírito Santo. No banco da equipe Maranata. Lá na Ceilândia Sul. Participava dos congressos. Na galeria da Almadebe. Depois passei a fazer parte do conjuntão. Líder de mocidade. Coordenador de setor. E envolvido em todo o trabalho. Então está aqui hoje. É um projeto de Deus. E eu agradeço a Almadebe. Pelo carinho também. Pela garra. Pela determinação. E pelo apoio dado a coordenação geral. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém?